Olá, produção do Big Brother Brasil, tudo bem com vocês? Então, gente, eu vim aqui pra dizer que eu mereço entrar no Big Brother Brasil 17 porque, primeiramente, meu nome é Fernanda Monteiro Riscado, mais conhecida como Nanda, o Nanda Meiga Busada, por causa do meu YouTube, que eu sou vlogueira. Tenho 30 anos, sou de Campos dos Goitacazes, estado do Rio de Janeiro, sou atriz, vlogueira e faço faculdade de psicologia. Eu mereço entrar porque eu sou uma pessoa totalmente sincera, eu não tenho filtro, eu falo na cara mesmo, doa quem doer, isso incomoda muitas pessoas, mas eu tô me cagando pra isso. Então, vai ter muito barraco, entendeu, lá na edição, mas não vai ter só barraco não, porque eu sou uma pessoa super espontânea, eu sou uma pessoa que eu pago muito milco, e eu dou risada nos meus próprios milcos, eu gosto de festa, de dançar, eu vou aproveitar tudo lá dentro, eu vou fazer todas as provas, eu quero atender Big Fone, fazer todas as provas, ir pro paredão e voltar, porque eu quero conquistar o prêmio. E eu mereço pra mostrar a pessoa que eu sou e quem sabe conseguir, né, minha carreira de atriz, e mostrar que não é só corpinho bonito e beleza que ganha o programa, não. Mas que uma pessoa com personalidade forte, que vocês vão ter uma personalidade única, ímpar, se vocês procurarem saber da minha cidade, vocês vão ver em que lugar que eu vou. Eu deixo marcas, às vezes boas ou ruins, mas o meu brilho fica. Eu deixo marcas, vocês vão ver aqui na minha cidade que eu sou muito conhecida, e eu espero poder fazer parte do Big Brother Brasil, realizar esse sonho, que eu já venho buscando já há tempo, me inscrevi praticamente em todas as edições, no BBB 9 eu fui selecionada, pré-selecionada, fiz uma entrevista, mas eu era muito novinha, eu tinha muita vergonha, acabei não falando nada com nada, e não consegui passar pra você nem pra segunda etapa. Mas se vocês me derem uma oportunidade nessa, com certeza eu passarei pra segunda etapa, porque eu já tô mais do que acostumada, e eu tô sendo eu mesmo, tô aqui falando, a Fernanda que eu sou mesmo, e vocês vão poder conhecer muito mais, Fernanda Alegre, divertida, sorridete, pagadora de mico, sincera, barraqueira, justa, pessoa justa, pessoa justa, que se mete até em barraco dos outros, quando vê que as pessoas, uma tá errada e a outra tá certa, vai lá e se mete, porque eu sou uma pessoa que eu busco a justiça, eu sou uma pessoa justiceira, e vocês vão ver lá uma pessoa humana de verdade, uma pessoa que tiver que chorar, vai chorar, tiver que rir, vai rir, tiver que ficar com raiva, vai ficar com raiva, uma pessoa que tem coração, sentimento, que pulsa sangue aqui, ó, que mostra realmente quem é, que não tem medo de câmera, que não tem medo de nada, que não tem medo do que as pessoas pensam dela. Essa sou eu. Então, produção do BBB17, pelo amor de Deus, assistem o meu vídeo, e me chama pra seletiva que vocês não vão se arrepender, vocês vão ter uma sister totalmente diferente. Um beijo e obrigada pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade.